Vamos conversar agora aqui com o secretário estadual de saúde, fazia tempo que eu não conversava com ele ao vivo, mas o Aluário já conversou por diversas vezes aqui, doutor Ismael Alexandrino, tudo bem meu amigo? Tudo bem Silvia, prazer falar contigo. Ó, o prazer é meu, mas eu venho aqui com números que eu quero tentar compreender junto com a sociedade aqui do nosso estado, secretário. Por que a gente está hoje, Goiás está hoje com a baixa vacinação de crianças? Silvia, nós temos tido uma baixa adesão, muitas fake news foram veiculadas em relação à vacinação como um todo, sobretudo de crianças. Nós temos uma quantitativa de 152 mil vacinas feitas, até momentos atrás tinha apenas 19 mil registradas no sistema, agora já subiu esse número para 25 mil e temos uma estimativa de mais 25 mil vacinas feitas não registradas, ou seja, 50 mil. Para 150 mil que foram distribuídas é muito baixo, é uma quantitativa de um terço e hoje nós vamos receber mais 65 mil, vamos para 218. Então será só um quarto de vacinas feitas em crianças de tudo que o estado já distribuiu aos municípios. É porque a gente está bem aquém, né, ali de São Paulo, de Bahia, o que há de diferença entre os estados? Olha, é questão da conscientização mesmo, porque o que tem do ponto de vista de saúde, de fazer a logística, de fazer chegar isso aos municípios, nós temos feito em velocidade recorde, no mesmo dia que chega, em 24 horas a gente já distribuiu tudo. Mas infelizmente nós temos tido uma baixa adesão. Nós estamos discutindo para aumentar esses postos de vacinação, que às vezes os pais têm dificuldade em levar, de sair do trabalho. Nós temos discutido para que as escolas sejam pontos de vacinação, como outrora foram da febre amarela e tudo mais, quantos não lembram daquele revolvinho que a gente tomava na escola, né? Então, nós estamos avaliando as diversas possibilidades para facilitar esse acesso e aumentar essa adesão das crianças. De que forma o estado pretende o secretário conscientizar e levar essa força mesmo de informação até os pais, já que eles são os responsáveis pelas crianças e autorizar também? Tanto questão de campanha de comunicação quanto a escola. Eu acho que a escola, nesse momento, ela é um grande instrumento aliado à questão da vacinação, da conscientização como um todo também. As crianças assimilam muito facilmente o comportamento, a forma de agir e tudo mais. E aproveitar o ensino presencial para que possamos utilizar esse instrumento de forma racional, de forma sábia também. Meu amigo, a gente percebe para a vacinação dos adultos, né? Já notificamos aqui no nosso Balanço Geral, em qualquer jornal aqui da nossa emissora, a questão de subnotificação no interior do estado. Vocês estão sofrendo com isso também em relação à vacinação das crianças? Também. Nós estimamos que existe um quantitativo mais ou menos de metade que não foi notificada ainda. Às vezes tem um delay, um atraso de dois dias, podendo chegar até uma semana. Mesmo assim, considerando que sabemos que tem um quantitativo que não foi notificado, ainda é baixo. Porque, como eu te disse, como provavelmente é o dobro, se tem 25 notificados e se existe só 50 mil vacinados, nós estamos falando de um quantitativo de menos da metade do que nós distribuímos. O percentual é realmente muito baixo, né? A gente fala num tempo de quê? Porque o senhor sempre tem uma previsão para vacinação. Começamos com os idosos, somos baixando ali a faixa etária, estamos agora nas crianças. A gente tem uma previsão para essa vacinação completa? Olha, nós temos aproximadamente, Silvia, 700 mil crianças na idade entre 5 e 11 anos, que são as idades liberadas para vacinação. Nós estimávamos em torno de 90 dias para vacinar todo mundo, de acordo com a chegada da vacina. A disponibilidade dessa vacina, ela está aumentando. Nós temos duas marcas autorizadas, a Pfizer e a Coronavac, de forma que, se houver adesão da população, a gente consegue antecipar esse tempo. Nós estamos falando aí de fevereiro inteiro vacinando, março inteiro vacinando, e gostaríamos muito que até a segunda quinzena de abril estivéssemos completado a vacinação de crianças como um todo. Então, a gente faz esse apelo aos pais e avós que levem as suas crianças, mesmo que às vezes tenham dificuldade de liberação do trabalho, converso com o patrão, manifesta essa ideia, e também nós vamos avançar nas escolas também, para que possamos prover meios e facilitar essa vacinação. Secretário, acho que ninguém melhor que o senhor do que eu fazer perguntas meio óbvias, que os pais escutam diariamente, e até essa questão da fake news, que o governo sempre diz que está ocorrendo aí entre WhatsApp, internet, e acaba tirando a vontade dos pais de vacinar os seus filhos. Houve um burburinho sobre a questão, nesses lotes que chegaram primeiro de vacinação infantil, de um problema na temperatura da vacina, o que poderia prejudicar e até se tornar eficaz essa vacina, ou trazer problemas muito sérios às crianças. Essa questão foi sanada? Essa questão realmente aconteceu? Não está se repetindo? Qual é a situação atual? Essa questão foi absolutamente sanada. Nós recebemos um lote de 44.500 doses, numa temperatura muito abaixo do previsto, e aí nós submetemos esse lote, não o distribuímos, submetemos ele à avaliação do INCQS, que é o instituto que avalia o controle de qualidade das vacinas. Eles emitiram um relatório, liberando com segurança o uso de todas elas, já distribuímos, de forma que não há nenhum risco em relação a esse lote. A gente mantém esse controle muito rigoroso, e a qualquer dúvida, nós submetemos ao controle e à análise de qualidade. Doutor, o senhor é como um grande pesquisador agora, durante a pandemia, vocês têm contato com pessoas do Ministério da Saúde, de outros estados da federação, e até de entidades internacionais, para falar sobre reação de vacina, qualidade de vacina, qual vacina é melhor a ser aplicada. Qual a reação da vacina que o pai não precisa se preocupar? Porque o grande medo desses pais é que esses filhos venham a ter mal súbito. Olha, toda e qualquer vacina, Silvier, ela tem, geralmente, pode acontecer, reações adversas leve, como, por exemplo, dor local, febre, às vezes dor no corpo, e às vezes até uma manifestação como se fosse a doença, uma discreta tosse, um sintoma leve de gripe. Isso acontece não só com a vacina COVID, isso acontece com a H1N1, com as demais. Afinal, é algo diferente do que está no organismo sendo aplicado no organismo, mas de forma absolutamente segura, de forma que induz o organismo a produzir anticorpos próprios para evitar essa doença. Então, hoje, não há relatos de que exista qualquer efeito adverso que seja mais grave que a doença. Então, expor a criança a não proteção, ou seja, a possibilidade de adquirir a doença, é muito mais grave do que vacinar e ter um desses sintomas leves. Então, é importante que haja essa conscientização e os pais e avós que amam os seus filhos façam a vacinação de forma tranquila, de forma consciente, que estarão seguros, que estarão protegendo-os. Secretária, a gente bateu a meta aí de uma meta mais negativa que essa COVID pode trazer de volta às emissoras de televisão, que é trazer os dados de mortes. A gente chegou a mais de 900 mortes nas últimas 24 horas no Brasil. E a gente sempre falou sobre as pessoas que estão atualmente internadas em UTIs no Brasil inteiro, e Goiás não é diferente, de que essas pessoas não estariam ali imunizadas completamente com as duas, três doses, ou não teriam sido vacinadas com nenhuma dose da vacina. Como é que a gente faz também essa comparação em relação às crianças? As crianças hoje internadas aqui no estado de Goiás, elas têm a vacinação ou não foram vacinadas? Não, a grande maioria não foram, até porque a vacinação das crianças é muito recente, né, Silvia? Dos adultos, a gente sabe que em torno de 82% das pessoas que estão graves em UTI, elas não tinham o calendário completo da vacinação. Das crianças, a grande maioria internada não tinha nenhuma dose, porque realmente tem muito pouco tempo que nós iniciamos a vacinação de crianças. O estado, eu acredito que assim como o Brasil inteiro, né, os governantes enfrentam problemas nessa questão da vacinação da criança. Eu vou entrar nesse detalhe, porque os Estados Unidos anunciaram recentemente que já tem a intenção de vacinar aí as crianças de colo. O Goiás vai entrar também nessa questão para vacinar bebês? Na verdade, Silvia, a gente não entra isoladamente com o estado. O que nós temos neste momento é um pedido junto à Anvisa do fabricante para que abaixe a idade de cinco anos para três anos. Para recém-nascidos, no Brasil, ainda não há esse pedido que a Pfizer fez em solo americano para vacinar recém-nascidos. Mas quando acontece lá fora, a tendência é de acontecer aqui também. Nesse momento, tem acima de três anos de idade que ainda não foi liberado. Até o momento, acima de cinco está liberado para uma determinada marca e acima de seis anos está liberado para uma outra marca. A nossa idade mínima é cinco anos neste momento. E as UTIs, secretário, como é que estamos? Olha, nós estamos com as UTIs adultas que estão dedicadas à COVID com a taxa de ocupação alta, em torno de 90%, e isso aconteceu mesmo com a migração de leitos gerais para leitos COVID. Dez dias atrás, nós tínhamos em torno de 137 leitos dedicados à COVID e à UTI. Nós estamos com mais de 200 neste momento. Apesar, Silvia, de termos um fator de complicação menor com a Ômicron e uma taxa de letalidade menor também, como a sua transmissibilidade é muito alta, naturalmente, como há um grande número de casos, mesmo havendo uma menor taxa de complicação, naturalmente o número sobe também. Então, a gente não pode banalizar a Ômicron achando que não é grave, que a grande maioria dos casos é mais simples, é mais leve. De fato, é. De fato, boa parte da população está vacinada. Mas, para a pessoa que ficou grave e evoluiu com óbito, para aquela família, para aquele indivíduo, é 100%. Então, a gente não pode banalizar o risco, as medidas continuam sendo tomadas, a máscara, ela é importante e a vacina é a nossa grande ferramenta e a gente não pode ter de versar sobre a convicção e a certeza da sua eficiência e da sua eficácia. Obrigada, meu amigo. Sempre tranquilo para conversar com a gente aqui, né? E a gente já imaginava que teria acabado nessa... Eu me lembro de conversar com o secretário ao vivo, a gente achando que até o final do ano veio o ano novo, foi esse boom. Aí foi sempre a consequência logo após momentos festivos. Eu vou aproveitar uma última pergunta aqui, o senhor e o carnaval. O que o Estado acredita que pode acontecer? Olha, é uma data que nos traz muita ansiedade e preocupação. Eventos de rua, Silvia, que não há nenhum tipo de controle de acesso, que você não consegue distinguir quem é vacinado e quem não, eles estão completamente contraindicados. Eventos que tenham controle de acesso e que se exige o comprovante de vacinação e o teste negativo, esses nos dão mais tranquilidade para que eles possam acontecer. Mas a gente precisa ter muita consciência que é uma data extremamente delicada, tal qual foi Natal e Ano Novo. Nós não podemos banalizar o risco, a batalha ainda não foi vencida e nós precisamos ainda permanecer conscientes e tomando os cuidados devidos.